Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e é o seguinte galera, estamos aqui na lojinha Eu sempre erro esse controle aqui, estamos aqui na lojinha É o seguinte, antes de mostrar aqui a lojinha de hoje, do dia 1º de julho Já deixa seu like e já se inscreve aqui no canal, é só apertar aqui, se inscrever É de graça, não paga nada e já deixa o like também e compartilha com os amigos, pô, é importante aqui pro canal Vamos lá, olha só os itens da lojinha Tem o pacote de mandarina, tá aqui ainda, custa 15 reais e mais 600 V-Bucks, vocês já viram nos outros vídeos que eu fiz aqui E chegou esse aqui ó, luz estelar, achei sensacional, luz estelar, muito bonito Meio parecendo a renegada, mas é bem maneiro esse daqui, olha, eu achei irado Dá um zoom aqui Cabelo maneiro dela, muito bem feito, gostei Achei irado, gostei E temos aqui também Olha o envelopamento, bonito esse envelopamento Esse aqui tá bem maneiro, gostei Temos aqui O reativo Estrela cadente, é uma ferramenta de coleta É, mais ou menos Deixa eu ver o que tem pra trás Ah, e a bruxa surfistinha Esse aqui eu não pegaria não Feio demais, tem um chifre, cara Não, não, ainda não dá Você não tá colaborando, Fortnite Não gostei muito não Mas tá bonita essa aqui Meio branca, né, pra ser uma demoníaca Meio branca E tem essa aqui também, ó, é uma versão dela Ela vai mudando de versão conforme você vai dando XP Não é isso? Deve ser isso aí Gostei muito não, tem um chifre aqui Não gostei não Esse aqui achei maneiro Estilos colecionáveis Olha só que irado Esse óculos é bem maneiro Parece com o meu Tem um óculos mais ou menos Parecido com esse Não é igual não, mas é bem parecido Achei irado esse aqui Muito maneiro Gostei, bem bonito E o... Acessório pras costas é bem legal também Novidade isso aqui Ó, traz de refúgio Na sexta temporada Voltou Eles tão trazendo tudo de volta Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Luzes noturnas Esse aqui, achei muito maneiro É um traje comum da quarta temporada Não lembrava mais Acho que ninguém lembra, na verdade, né? Mas eu gostei Bem maneiro, tô gostando Tem um gesto K-pop Deixa eu ver É legalzinho Não pegaria, não Mais um envelopamento Legal Debe infinito Ah, esse aqui já tava aqui no outro dia Ah não, esse aqui é outro, olha Da temporada 4 É diferente do que tava ontem Antes de ontem Ah, e a galera do celular Bem legal também Você pode comprar como presente pra mim Bom, galera Esse aqui são Foram os itens da lojinha de hoje Daqui a 9 horas Você vai mudar de novo E eu trago aqui de novo Os itens novos da lojinha Falou? É isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook E as redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo E aí Sei que a vida aqui vai melhorar